Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um Curitiba Podcast, meu nome é Daniel e no episódio de hoje eu tô com o carneirão do Piracuara Sincera, olha que figura, mano o cara é grande, o cara passou assim na borda, foi difícil, por que que não urso de Piracuara? Já podemos começar por aí então, Piracuara é conhecida como a terra do carneiro, e tinha as festas do carneiro lá, agora faz alguns anos que não tem, e até brinco, que carneiro agora tá dando sorte, é carneiro vivo em Piracuara, carneiro morto não tava dando sorte pra não, por isso que surgiu o carneiro. Cara, antes da gente continuar esse papo, porque eles ficam me enchendo o saco, esse é o cara também da rede social, eu vou fazer os meus pedidos aqui, cara, já no comecinho, se inscreve aqui no canal, que a gente tá crescendo devagarzinho, trazendo uma galera legal, o cara veio de Piracuara pra bater um papo comigo aqui, já vale aí a sua inscrição, o joinha, e como a gente ainda não tem patrocinador, a gente tava conversando aqui um pouco antes, quem patrocina aqui, quem possibilita aqui, são duas empresas, que é a Demand Makers, que é a agência, e a Lurivídeos, que é aqui a minha produtora, que custei esse show por enquanto. E aí também segue a gente nas redes sociais, é arroba Curitiba Podcast no Instagram, eu acredito que é a mesma coisa no TikTok, no Quai, todos eles, estamos no Spotify e tem meu Insta pessoal pra você ver aí meu dia-a-dia, que é Daniel Cardoso CWB. Fiz bonitinho? Foi a primeira vez que eu fiz isso. Foi massa, paga! Andei bem? Foi a primeira vez! Aí sim, cara! Que nem sorte, isso daqui é 10% de toda a engadação, então é minha, porque... Exatamente, aí tem royalty. Caneirão, agora tem royalty. Show de bola! Vamos lá, que eu quero saber toda a tua história, cara. Tô curioso, super curioso. Super curioso. Como é que começou tudo isso e quanto tempo começou tudo isso? Cara, primeiro, eu agradeço muito o convite, é um prazer exato estar aqui. É você estar aqui. Geralmente, é gente que faz as entrevistas, né? Tô até meio nervoso hoje. E tudo começou, eu virei piracuarense há um ano e oito meses. Ah, é, sei. Sou curitibano, sou curitibano, já residi em alguns lugares aí do Brasil, inclusive São Paulo, a tua terra, Jundiaí, Queridaí, Paraná, e eu tinha muitos amigos lá em Piracuara. E resolvi ir morar pra Piracuara do nada, eu não mexia com redes sociais, meu negócio é vendas, né? E fui morar em Piracuara, e quando eu cheguei em Piracuara, eu vi ali que só tinha ali uma possibilidade de criar esse canal, né? E quando você falava que eu morava em Piracuara, todo mundo fala assim, meu Deus, o cara foi morar em Piracuara. Você conhece Piracuara? Não conhece Piracuara ainda. Se fala em Piracuara, o que você imagina? Que é longe pra caralho. E o presídio do índio, os caras imaginam tudo ir mal e pior. E muito pelo contrário. Então, assim, meus amigos lá de Piracuara, eles tinham nas redes sociais dele, moravam em Curitiba, não falavam pros outros. E eu falei, cara, vamos fazer um negócio pra resgatar o orgulho de ser piracuarense. E a gente começou, né? Começou ali a fazer a página do Piracuara Sincera, e não começou com o Caineiro. O Caineiro fez aniversário de um ano, dia 15, semana passada. O personagem do Caineiro, que daí a história surgiu por causa disso. E desde então, daí que bombou as redes sociais. Lógico, a pandemia nos ajudou muito aí, a gente começou a divulgar o comércio, né? Já faz mais de um ano que nós somos o maior Instagram da cidade de Piracuara, ultrapassando a prefeitura, o prefeito. A gente virou uma referência, denúncia. Tem gente correndo pelado na... Você virou a bicha, virou o datenão lá. Exatamente. O pessoal liga tudo pra mim, cara. E isso daí é complicado. Tem um telefone da página, né? Esses dias tinha um louco correndo pelado na rua. Os caras, é Piracuara Sincera, vou chamar a polícia. Falei, pô, chama a polícia lá antes, depois você me avisa aqui, sabe? E a gente virou esse canal de comunicação com a população mesmo de Piracuara, né? Que irado, cara, que irado. Muito legal. Mas a proposta inicial não foi essa? Não, nunca. A proposta inicial sempre foi mostrar orgulho de ser piracuarente, as coisas boas da cidade. Você começou o quê? Mas o que você postava? Por exemplo? Por exemplo, assim, nossa, o aeroporto é em Curitiba, o autódromo é em Curitiba, o presídio é em Piracuara. Não é verdade? Então, tudo que é as coisas boas é Curitiba, tudo que é ruim é Piracuara. Teve algum casal lá que ficou preso na roda gigante, lembra o Neário que moriu? Não sei se chegou a acompanhar. Não, não vi. Falaram que ele era de Curitiba, depois era Piracuara. Falei, pô, nem isso, esses caras dão mérito pra Piracuara, sabe? Então, foi isso, mostrar o orgulho de ser piracuarense, né? E daí a história do carneiro, sempre foi um meme, sempre foi um meme, assim, como as outras páginas, como o Curitiba Mil Grau, como a rapaziada que começou, é mostrar as coisas legais de Piracuara. A gente brincava, ah, não sou obrigado a morar perto de Pinhais, essas coisas, né? E começou a brincar com isso. Mandaram mensagem lá pro Luciano Hang da van, falando que ele queria uma estátua da liberdade, mas com um carneiro no lugar de andar da estátua da liberdade. Ele não respondeu ainda, mas um dia ele responde. Ah, logo responde. E daí começou nessa brincadeira, até surgiu a história do carneiro, que teve uma TV web lá, TVjo, o pessoal da TVjo, local lá de Piracuara, que eles estavam iniciando, uma TV web, e convidaram pra eu fazer ali, semanalmente, as melhores postagens, né? E daí eles queriam que eu mostrasse a cara. E na época, por questão, até eu tinha um trabalho ali na prefeitura de Piracuara, eu não queria mostrar a cara e não podia. E surgiu o carneiro, que daí foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida até agora, que eu fiquei famoso como carneiro, cara. Ah, e foi muito sem pretensão. Nada, nenhuma, nenhuma, nenhuma. Eu não acredito até agora que aconteceu isso, cara. Você trabalhava na prefeitura, tinha um emprego ali, 96... Exatamente, eu fiquei... Hoje não mais, né? Não, não, eu trabalhei na prefeitura um ano, até porque eu mexia com eventos aqui em Curitiba, e a ideia era fazer a última festa do carneiro no mandato do ex-prefeito lá. E daí veio a pandemia, não teve a festa, não teve nada, só sobrou eu de carneiro lá. Caralho! Muito louco, muito louco, cara, muito louco. E hoje como é que é o teu cotidiano? Hoje é uma... Porque eu vejo teu Instagram, cara, é bastante publicidade, por exemplo. Exatamente, daí hoje virou todo mundo que quer fazer anúncio na página, porque assim, Piracuara hoje não tem um canal de TV, não tem um jornal, então a gente virou meio que... A mídia... Uma mídia local mesmo de Piracuara, sabe? E a gente agora tá fazendo, tá anunciando aí a campanha junto com a Associação Comercial de Piracuara, que convidou a gente. Você já tá ali na escala da prefeitura, na escala já... Foi, muito grande, muito grande, sabe? Nem eu imaginava assim, eu falei, nossa, que louco, cara, você pega a minha logo hoje do lado do segundo da prefeitura, realizando um evento gigantesco na cidade, sabe? Movimentando todos os comerciantes, né? E assim, quando veio a pandemia, eu como era da Defesa Civil, eu virei fiscal do Covid. E aqui, ó, meu amigo, meu sócio, o Guilherme, que tá aí, ele é dono de uma distribuidora lá, e eu conheci ele fechando o comércio dele duas vezes. Você tá... Sério, bicho? Sério, sério. Então, assim, eu conhecia todos os comerciantes, mas não podia falar que era eu, né? Apesar que até hoje, sim, não tem problema nenhum. Peraí, você foi sem a... Não, como Defesa Civil, né? Cara, tem que fechar descredo. Ele não sabia que era você. Não. Depois eu tive que contar pra ele, que daí a galera reconhece pela voz, que eu não mudo a voz. É, sim. Não mudo a voz e outro. Tem, que nem você falou, eu tenho dois metros de altura, não tem como os caras não saberem que sou eu, né? Mas, assim, não tem problema nenhum mostrar o rosto, só fica aquele... Sim, o que você falou. A graça. A graça, né? Tem todo um... Exatamente, exatamente. Uma atmosfera que você construiu. Exatamente. E o pessoal fica decepcionado, né? Acho que é um piazinho de cabelo colorido, de ver que é um véio aqui, de 35 anos, que é um piazinho. Ah, véio sou eu, meu irmão. Véio sou eu. Cara, e você ficou fazendo essas denúncias um tempo? É, não, eu tava trabalhando ali em questão do Covid, né? Então eu rodava muito a rua, pra questão dos comércios, e eu comecei a gerar muito material até pra própria página. Sim. Ah, vi cavalo na rua, filma. Tenhozinho de lá, filma. E uma das coisas grandes que aconteceu foi uma rede lá de fast food que foi pra Piracuara, que aí eu fiz um texto apresentando a cidade pra eles. falando pra eles que tem 81 índios, se eles veem os índios da rua não é pra se assustar. Tem um rapaz que se chama Viu, que é um senhor, que ele tem problema, ele fica gritando Viu, que os americanos estão voltando. Falei, fique tranquilo, não é o Burger King que tá vindo. Mostramos o horário do lixo pra eles, e tudo, e essa postagem finalizou, e daí o negócio começou a andar de outra forma, né? Caramba, bicho. De outra forma. E hoje, como é que... Como é que é teu dia? Hoje é o nosso dia a dia, sim. Hoje, hoje em si. É, o dia a dia. É por questão ali da associação comercial. Aí, cara, a gente passa o dia visitando comércios, e conversando com o pessoal, né? Antigamente, eu não tinha tempo de fazer isso, e preparando muito questão de material de postagem, né? A gente faz algumas lives também, que é o de frente com o carneiro. Não tem essa estrutura que você tem. E a gente começou a entrevistar as personalidades da cidade de Piracuara. É, mas a minha proposta é essa. Exatamente. As personalidades de Curitiba, na verdade, de Paraná, mas aqui, velho, Curitiba é onde é a capital. É, fecha como Curitiba, né? Então, ontem, eu fiz ali um com o Jeff, que ele é um guia de turismo da cidade, e a gente fazia toda quinta-feira, né? Eu faço live ao vivo no Facebook e no nosso Instagram. E estourou agora os garis dançarinos. O rapaziada dança em cima dos caminhões do lixo, e amanhã a gente vai fazer uma live especial com eles lá, que estava todo mundo pedindo. É, o amanhã, como é gravado aqui... Desculpa. Já vai ter passado. Já vai ter passado. É verdade. É verdade, bem lembrado. Então, a gente está fazendo essas programações de live, e todo mundo quer conversar com a gente. E todo mundo, cara, mensagem de visita de comércio ali, eu falo, eu vou para 400 quilos. O, você não quer vir aqui conhecer meu comércio? Não quer vir almoçar aqui? Cara, e você vai comendo... A gente vai indo devagarinho, né? Vai indo devagarinho. Piracuara é uma cidade que está crescendo muito rápido. Os habitantes têm esse estado? Hoje, Piracuara está próximo aos 120 mil habitantes. Só que é uma cidade bem dividida. Tem o Guarituba, que é um bairro que é bem divisa com pinhais. O Guarituba é mais fácil você ir no centro de pinhais que é de Piracuara. Tem Piracuara centro, tem os outros bairros e tem a área rural de Piracuara. Piracuara ali é uma área ainda com muitas propriedades rurais, plantações, né? Então, é uma cidade ainda que tem bastante essa parte rural ainda. Vaca, leite... E você... Nunca mais você pode sair de lá, né, cara? Cara, esse é o meu... O meu queria, né? Porque eu fiquei amarrado numa situação de Piracuara. Apesar que as nossas fronteiras estão expandindo. Hoje, eu já faço publicidade para uma empresa aqui de Curitiba, quatro barras, pinhais, né? Então, o carneiro... O carneiro, ele fica meio que sem fronteiras, né? Vai virar Curitiba sincera logo, né? Quem sabe? Paraná sincera. É, a gente não... Tem muito, né? Tem muito questão ali de personagem. Eu vejo ali que nem eu acompanhei o Marlon, grande parceiro nosso, rapaziada da Fazenda, Mil Graus, todo mundo aí. O Marlon já esteve aqui. Eu sei, eu acompanhei. A proposta deles é diferente da minha, né? Eu virei que a questão é um personagem. Você virou um personagem. Você mandou muito bem, cara. Mas foi muito sem querer. Tem gente que pensa, pensa numa ideia de fazer isso funcionar e não faz tão bem. Exatamente. A única diferença, cara, é que eu me dedico muito. Perdi namoro por causa disso. Sério? Perdi amigos por causa disso, que é eu durmo e acordo pensando nisso. Cara, e hoje você vive 100% disso? 100% disso. Cara, isso é muito bom, cara. 100% disso. 100% disso. Mas é... Só dá certo quando você se dedica 100% com o negócio. Aí começou a crescer o negócio, sabe? Aí começa a crescer o negócio. Que nem você está se dedicando aí. Mas eu não me dedico ainda 100%... Eu gostaria de me dedicar 100% no negócio aqui. Eu gostaria de fazer como o Flow faz. Fazer ao vivo, meio dia, ou duas horas por dia, ao vivão aqui. Eu vim só fazer isso. Infelizmente, eu ainda não posso. Porque o que acontece? Não tem grana. Isso aqui é um ralo de dinheiro. Fui substituir só uns cabos aqui hoje, 300 pau. Isso aqui é um ralo. Aí a gente estava junto no carro e eu falei, mais um ralinho de dinheiro que o Flore quer. Só sai aqui. É um ralo, cara. É um ralo. Você vê a história do Flow também. O que eles investiram para isso. Investiram, é. Eu só estou em uma fase de investimento. Tudo bem. Está dentro de uma programação, mas o que me sustenta aqui é a produtora. É. A produtora, outras coisinhas que eu faço, meio que mentorias que eu dou, de outras coisas. Legal. Isso ainda me toma muito tempo. O Centro Europeu é o meu cliente recorrente. Sim. Eu falo brinco, né? Porque o Centro Europeu eu tenho metade da minha alma, né? Olha, tá bom. Está pagando para isso. Está pagando para isso. E eu gosto muito deles lá também. Eu estou fazendo já um merchan. Patrocina nós aí, Centro Europeu. Para eles podem, para eles. Eu faço até de graça. Eu gosto muito deles. Seguinte, quando aqui começar a ter patrocínio, uma hora vai. Uma hora vai. Eu sei que vai. Entendeu? Tem certeza. É, vai. É o caminho natural. Exato. Aí, beleza. Aí eu consigo aumentar ali, começar a botar uma equipe, montar. Já está meio que estruturado para isso acontecer. E aí vai rolando. Eu começo a me dedicar mais aqui. Vai crescer ainda mais. Infelizmente. E aí a produtora vai seguindo com outras operações para ela. Com o rapaziada, com a outra pessoa. Com a rapaziada, com a outra pessoa. Eu tenho uma equipe. Aqui é a equipe do podcast. Tem a equipe da produtora que não está aqui agora. Entendeu? Então, assim, eu tenho todo um... Mas eu ainda preciso estar no topo do esquema. Tem que estar ali. Eu tenho... A minha cara tem que estar ali dentro dos trabalhos. porque a produtora, o nome é a Lurivídeos. Até que ela é conhecidinha aqui em Curitiba, mas muita gente me conhece para produzir os vídeos. Exato. Então, assim, tem que estar eu. É comigo que falam. Não tem um atendimento. É comigo. Então, está muito na minha centralizada em mim o que eu não queria. Assim que tiver, eu vou focar. Eu sei que a partir do momento que... Aí eu vou voar. Não tenha dúvida. Aí vai. Não tenha dúvida. É dedicando que o negócio... A gente vira um oito aqui para dar certo, né? Não, e é difícil. Eu tenho que ter uns loucos que nem o Guilherme que está aqui comigo acompanhando que acreditam no projeto e compram o projeto junto. Porque no começo, cara, ainda hoje não dá muito dinheiro ainda, né? A gente investe bastante em questão aí agora das lives, questão de várias outras situações. mas a gente tem uma programação também de crescimento para onde a gente vai, que lado a gente quer seguir. E nesse meio tempo, nesse meio caminho, ainda vai fazer dois anos a página em janeiro, passou muita gente pelo caminho que achou que dava dinheiro e vai desistindo. Ah, é? Vai perder. Perdi alguns amigos nesse Pina Cora Sincera. Você também, cara. O EBK, ele é teu sócio, você é sócio dele no Pina Cora Sincera, no projeto Pina Cora Sincera. No projeto Pina Cora Sincera. Ah, não. Você não é sócio dele na distribuição. Não, lá eu sou o melhor cliente. Se você estivesse vindo com alguma coisa na mão, eu seria um segundo. Aí veio-se com a mão vazia, não sou. É, sim. A gente precisa, que nem eu tenho que organizar. Hoje, questão ali de montagem de material, edição de vídeo, o Guilherme me ajuda muito. E aprendeu tudo, nós aprendemos tudo na raça. Eu preciso de alguém para me filmar. Tem o Guilherme. E você que filma. É. Eu preciso de alguém para me ajudar na questão de subir as postagens. Lógico, a gente tem um cronograma, programação. Ele me ajuda nessa questão, né? A gente tinha mais ali uma rapaziada que veio ajudando. Tem o Luiz Albeto também que ajuda em algumas situações. Mas, quando o pessoal não se dedica a isso e faz um favor, a gente não pode cobrar muita coisa, né? É, sim. Então, o meu sonho, Piracuara Sincera, é ano que vem aí a gente ter uma sala, um estúdio, uma equipe para cuidar de propaganda, uma de venda e eu só ficar na rua filmando. Sim, que é o certo. É o meu sonho também. É. E você falou que teve que perder algumas amizades aí no caminho porque você não queria, você começou o projeto meio que sozinho. Comecei sozinho, a ideia foi totalmente minha. Que nem eu, viu que sozinho não dá. Não vai, a gente não faz ninguém nenhum. Se não tem essa galera aqui não ia funcionar. Não vai. Porque aí não vai. Não dá para abraçar o mundo, ainda mais que como eu te falei tem outras coisas. Sim. E aí você trouxe, você teve essa cabeça de falar, bom, eu ganho nada ou ganho dividindo. Exatamente. Aí você trouxe amigos que vieram apostar, mas nem com dinheiro, foram apostar provavelmente fazendo o que ele faz. É. Gravando, editando, publicando. Isso, mas aí tem gente que não tem a mesma ideia e o mesmo pique que a gente. Aham. Então eu sou muito chato. Se fude, tem isso. É. Daí assim, pô, no começo a gente chamou um rapaz ali que eu falei, você vende. Aham. E o cara não tem o mesmo pique que a gente. Então a partir da hora que saiu eu peguei pra vender e foi isso. Hoje você vende. Hoje eu vendo. O Guilherme ajuda a vender. Opa, ajuda a vender também. Mas a gente não vai atrás. Graças a Deus ninguém. A gente só responde que todo mundo vem atrás da gente. Não, hoje em dia não tem dúvida que o pessoal... E a gente, assim, a gente tá fazendo algumas propagandas diferenciadas, né? E isso quer chegar nessa pergunta. Como é que são as suas ações publicitárias? Eu vi algumas por cima, mas você tem um processo criativo que a gente tava conversando antes aqui. Exato. Como é que funciona? Dá um exemplo aí. Eu preciso hoje me equipar melhor, né? Eu não tenho essa questão de estúdio, mas a gente fez uma propaganda muito legal pra... Posso falar o nome da operadora? Claro. Então, essa mesmo. A Claro. Aí, ó, tá vendo? Puta, faz esse corte. Claro. Ó, claro. Esse corte valeu você me patrocinar também. Mas faz um bem bom. Grava aqui no estúdio. Todas as propagandas que você grava aqui, ó. Eu tenho um estúdio lindo aqui. É. Claro, chega junto. Bem quando eu faço. E até a Claro do Brasil... Meu telefone é vivo. Vai virar, Claro. A Claro do Brasil, eu curti o que a gente fez essa brincadeira. Eu chego, Oi, pessoal, tudo bem? Aí ele, para, para, para. Não pode falar o nome do outro operador aqui. Você falou oi. E daí a gente começou nessa brincadeira, né? Veio a pandemia, mas estou vivo. Não pode falar. E daí virou, né? Eu falei, você acha que eu burro? Dele, Claro. Eu falei, é isso aí. Vim falar da Claro e tal, e tal, e tal. Só que isso demanda um tempo. E daí todo mundo começou a querer uma propaganda diferenciada. E daí a gente tenta... Mas eu acho que é aí que você tem um grande negócio. Exato. E aí você sai do mais do mesmo. Exato. Você sai do mesmo mesmo. E aí você consegue fazer algo mais. Já tem o personagem. Exato. Aí você atrela a uma processo criativa. E eu sou meio louco. Eu fiz umas montagens lá, pessoal da Claro e eu com a Anitta. Tirar uma pira mesmo. Foi bem legal. E assim, esse lado eu quero puxar mais agora para 2022, sabe? Esse lado de fazer a criação mesmo. O pessoal já conhece o estilo. Cara, não. Faça do jeito que você quiser. Você quer te dar liberdade criativa. Exatamente. Lógico. Daí como é uma empresa grande passa tudo por uma questão de aprovação, né? Assim. E deu muito certo. Então a gente está apostando muito nisso para 2022. Para a gente criar mesmo. Fazer essa criação. Você quer fugir da publicidade e nós estamos querendo entrar. Eu quero fugir. Eu só quero patrocínio. Agora, se você tem uma agência de publicidade e quer contratar produtora contrate o meu concorrente. Eu gosto da galera que grava curso. Eu gosto da galera mais... Mais tranquilo. Tranquilo. Eu não quero alterar 15 mil alterações nos vídeos. Brincadeira. E é muito legal isso, né? É muito bacana. A gente surge com o carneiro, né? Eu fiz para uma universidade lá. Falei, ó. O sonho da minha mãe era ser engenheiro, mas eu virei o carneiro. Mas o curso de engenharia está em promoção aqui e tal. Que legal. Tira essas brincadeiras, sabe? Que legal, cara. O negócio está dando muito certo lá. É isso. Você sai de casa e vai gravar publicidade. Vamos fazer publicidade. Fazer... Piracuara é uma cidade que não tem também muita questão de conteúdo igual o Marlon Ramos tem para Curitiba, né? O pessoal de Curitiba. Mas a gente tenta trazer esse conteúdo mesmo de Piracuara e gravar publicidade para o pessoal e inventar moda, né? Hoje a gente está focado no projeto da Associação Comercial. Então eu vou ter 100 propagandas para fazer a partir de outubro. São 100 comércios participantes para o Natal lá para fomentar o comércio de Piracuara, né? Cara, ontem você se separar em todas para comer e fuder. Não, ferrou. Não, daí eu tenho o Rafael Saraiva que é outro parceiro nosso que ele anda comigo e diz, não, vem aqui no gás. Ele vai andar com os gás. Falei, pô, cara, eu só vou me ferrar nesse negócio aqui. Eu teve um vídeo seu que eu vi que eu achei muito engraçado. Foi ali que eu saquei e falei, esse cara é grande. Você saiu e pegou um táxi. Eu não me lembro. Ah, eu estava lá e estava tudo. Mano. Eu não entrava no táxi. Cara, caso ele não come no táxi. Ele já fez um tchauzinho da janela assim, ó. Torto. Ele não entrou no táxi. Ah, aceitou. A rapaziada fala que quando atravessa correndo a rua lá, o pessoal acha que é o ônibus da Vila Marceira que é laranja. A Vila até faz sinal. Mas é bacana. O pessoal se assusta mesmo. Eu fui fazer uma propaganda hoje numa loja lá. A moça desse tamanhinho assim. Ela, meu Deus, não tem como gravar. Eu não posso fazer. É, eu vi você abraçado, tirando umas fotos com o povo. Eu falei, cara, pequenos hobbits. O cara tá onde? Só tem a noite. Eu falei, é? Agora só tem. Porque é o senhor dos anéis. Eu comecei a ver as fotos, cara. Eu comecei a ver que tinha uns caras maiores, assim. E ainda era pequeno perto de você. Eu sou grande. A susta mesmo. Porra, mano. Devia ter sido também. Se o carneiro me cai, meu amigo, vira o urso de Curitiba. Fazemos qualquer coisa, exatamente. A capivarona vai no ramo. Estamos chegando aí. Fica esperto. Várias gente boas também. Gente boníssima. E aí, você falou que tá expandindo. Qual que é a tua... Você falou um pouco da tua pretensão. Ah, quero ter um estúdio. Quero fazer. Porque assim, você já prevê... Você já tá criando, desenhando um modelo de negócio na tua frente. Desde que iniciou, eu tenho um modelo de negócio. Só que eu nunca imaginei que eu ia alcançar esse modelo de negócio tão rápido. O que seria o melhor dos mundos? Onde você quer chegar? Tanta perguntinha de clichê, né? É, clichê. Onde quer chegar? Você compra o meu curso. Arrasta pra cima que eu vou te ensinar o segredo do sucesso. Então, a gente tem algumas trajetórias que a gente tá debatendo. A primeira ali é mesmo virar uma agência de publicidade mesmo da página em Piracuara, né? Legal. A segunda, que eu já comecei, mas eu dei o stage antes da hora e eu segurei, que é ter a loja, o Piracuara Sincera, com as camisetas. Muita gente pede as máscaras, né? A gente fez algumas camisetas. Ah, eu é um Piracuara. Você vende a máscara, por exemplo? Não, cara. Você acredita que eu só tenho essa? Se eu quebrar essa, eu tô ferrado. Mandei fazer mais duas ontem. Eu não ia te falar. Será que não é mesmo? Se você vender a máscara, é legal. Acho que venderia horrores, mas também tem um negócio de a galera começar... Começar a fazer assalto com a máscara do Caimero e ser preso. Fazer uns fakes, aí ia ser ruim. Muita gente pede, sabe? A gente tava até pensando em fazer alguma situação diferenciada ali, com alguma coisa de patrocínio, né? Até o próprio Caimero, mas com alguma outra situação. A gente vai ter que fazer, você repara, ó, a máscara surgiu na pandemia, então o Caimero usa a máscara do Covid aqui ainda, né? Sim, eu vi, eu vi, eu achei banheiro. Então, é, a gente vai fazer essa questão. Hoje a gente tá muito procurado aí, tá organizando uma feira lá, o pessoal, me ajuda a organizar uma feira, vamos fazer isso, essa organização. E partir pro lado também ali de questão de fazer algum curso, alguma coisa, pro pequeno comerciante. Piracuara tá com muito comércio começando e o pessoal não sabe usar Instagram, não sabe usar redes sociais, né? E eu não posso ficar refém do Instagram. Pode falar pra palavrão? Pode, eu falo. Me cago de medo. Cara, se acabar minha conta do Instagram, tem que começar uma do zero de novo, eu não posso ficar refém das redes sociais. Já faz aquela conta que toda blogueirinha fitness faz, que é a reserva. Exatamente. A casa de blogueirinha fitness não, que vive de Unifans, né? É, pois é. Eu até pensei em fazer um Unifans aí, até lançando umas votas ali. Que Deus o livre, né? Que pouco chegamos. Vai ter gosto pra tudo, né? É, mano. Tem gosto pra tudo. A curiosidade já seria sensacional, né? Quem nunca prescrizou no X-Vis, você descobre que tem gosto pra tudo. É verdade. Tem gosto pra tudo. Agora eu quero voltar mais no tempo. Vamos lá. Você já falou tudo do Piracuara Sincera, já tô entendido. Falando uma série de coisa. A gente vai falar mais, mas eu quero voltar lá, saber mais da tua trajetória de vida. Sem problema nenhum. Onde é que você nasceu? Curitiba. Curitiba. Você é curitibano. Curitibano, coxa branca. Você falou que teve uma época que você foi pra São Paulo. Sim. Você só morou em São Paulo? Não, morei em Cascavel, em Paraná. Morei em Marechal, Cândido Rondon. Mas sempre vai voltando pra Curitiba. O meu pai, ele é... Isso que eu ia perguntar. Por que você me mudou? Ele é gerente de vendas, então eu trabalhei em algumas empresas grandes e sempre foi transferido, né? Até agora moro em Curitiba e está indo transferindo pro Rio de Janeiro agora. Está sendo transferido pro Rio. do Rio de Janeiro, é. Só que agora vai ele com a mãe, só os dois já estão bem crescidinhos pra ir sozinhos, né? E aí nós ficamos. Então a gente... Cara, fiz amigo no Brasil inteiro por questão disso, sabe? Que legal. A gente estava até explicando aqui agora. Estava vindo, tocou meu telefone no amigo meu lá de São Paulo. Cara, que personagem é esse? Que cachorro que você usa aí? Eu estava contando pra ele. Pô, que bacana, que legal, sabe? Então, sempre a base nossa é Curitiba, né? A base nossa é Curitiba. Eu falo, eu dificilmente vou morar em Curitiba, cara, porque em questão... Você morreu em São Paulo, morreu em São Paulo, lógico, comparar São Paulo com Curitiba, Curitiba é um paraíso, mas o trânsito de Ipiraquara é maravilhoso, cara. Nossa, tem dois sinaleiros, quatro sinaleiros, você pega uns cavalos atravessando a rua, não tem programa nenhum, todo mundo se conhece, sabe? Então, é difícil ultrapassar a fronteira de Ipiraquara. Eu não saio de Ipiraquara hoje quase pra nada mesmo. É, cara. Pô, você está num lugar que você foi acolhido. Exatamente. Se der oportunidade, você vai simplesmente virar as costas. E não, e lá, Nossa, andar na rua os caralhos é carneiro, é viado. Nossa, cara, andar na rua é complicado. Aquilo, cara. É bem legal. Mas eu quero saber as desgraças. Como é que foi a tua vida em São Paulo? Como foi a tua infância ali? Eu acho que essas perguntas ninguém fez. Não, não, não mesmo. Pra saber que é mais, né? É, eu sou um filho de mais velho, né? De três. Então, eu estou atualmente com 35, meu irmão vai fazer 34 e minha irmã 31, né? E a gente tem uma força bacana, sabe? Apesar de assim, a nossa família, assim, sempre meus três irmãos, o meu pai e a minha mãe. Sempre unido. Unido, nós três. A nossa família sempre foi nós três por questão dessa. A gente sempre morou longe de todos e de todos, né? Não tinha o resto. O resto da família, né? Eu não sou acostumado a ver assim, os caras, ah, saem com meus primos. Ah, com a minha avó de domingo. Não, é. Hoje eu tenho uma avó viva que é a minha avó Aidi, que é a mãe do meu pai, que eu moro lá em Florianópolis. E a mãe da minha mãe, a avó Kalina, já é falecida, já fazem 13 anos. Então, nós fomos ali, a família sempre foi nós. É bem fechada. É bem fechada, né? Então, a gente... Pô, eu estudei em 17 colégios diferentes, cara. Já tem 39 mudanças de casas. E pelo teu jeitão, todos os amigos de escola da infância você tem até hoje. Até hoje, cara. Até hoje. Até hoje. Eu tenho uma dificuldade de fazer amizade que sexta-feira você foi lá em Piracota tomar cerveja, não se assuste. Vou. Saio eu também. Eu também sou assim, porque eu sou paulista. Eu sou bambraia. Em meia hora, meu amigo, dominei o pico. Todo mundo me conhece e eu estou que estou ali. Você nem tem mais sotaque paulista. Cara, eu nunca achei que eu tenho sotaque. Algumas pessoas falam, ah, você é bem paulista. Você é bem paulista. Não, você é o meu, o louco. Não, eu sei mais da Lapa ali, né? Da Zona Oeste de São Paulo que tem mais sotaque puxado. Eu acho que na minha cabeça é meio neutro, assim. Meio neutro. É meio neutro. Aí você ficou com o tempo lá em São Paulo. Em São Paulo foi bem na época bacana que eu comecei a faculdade. Eu sou formado com ação física, não é para dar risada. Eu não vou rir. Ô, não é para rir, rapaziada. Eu não vou rir. Porque eu estou com um pouco de medo por causa do tamanho dele. Mas eu ri por dentro. Mas eu vou te mostrar depois as minhas fotos. Os caras não acreditam. Minha primeira profissão de carteira de cenário foi salva-vidas no Wetter & Wilde, lá no interior de São Paulo. Trabalhei uma temporada lá em 2003. Eu fiquei quatro anos em São Paulo. Você era atlético, pá? Não, atlético não, né? Mas, pô, hoje eu estou com 150 e poucos quilos. Na época eu tinha 89 com esse tamanho, né? Caralho, então você era magrão. Mas eu tinha 18 anos, né, cara? Então a gente vai ficando velho nesse meio tempo. Salva-vida. Quanto tempo você ficou de salva-vida? Fiquei uma temporada lá, né? Que é por temporada, né? O que é uma temporada lá? Começa em setembro e termina em abril, né? Na temporada toda. E como é que foi? Deu alguma merda? Deu. Deu uma merda. O meu primeiro resgate foi uma anã. Foi sensacional. Até hoje eu tiro a vida da anã que a galera tirou a anãzinha e foi aí no tobogã e eu puxei isso aqui que era uma criança e era uma anãzinha. Daí eu não sabia se eu salvava ela e você estava risada, né? Como era? Sim, sensacional. Ela saiu... Saiu, eu peguei, né? Calma, dava, quando eu puxei, nossa, está faltando gente aqui, né? Será que que... Tem a mulher no meio e daí era uma anãzinha. Até hoje eu brinco com a história da anã que é a rapaziada das páginas e tira uma fila comigo. Falou, você vai casar com uma anã. Não, não dá certo. Caralho! Teve mais BO assim? Cara, BO... Direto tem, né, cara? Direto tem, assim. Ah, tem direto? Eu achava que é tipo... Salva a vida de parque aquático. Ah, beleza. Não, salva a vida de parque aquático ele trabalha se ele quer, né, cara? Aí você vê a menina gatinha lá, piscina de onda, calor. Aí você deixa ela se afogar pra você dar uma pulada, né? Agora você vai rolar o Guilherme, a rapaziada, você, ô, vem pra cá, vai pra cá. Sai, sai, nem entra. Nem entra, gordo, que você vai estragar tudo. Sai daí. Aí você vê a gatinha, deixa ela que vai, aumenta as ondas da piscina, pra ela se afogar mesmo, a gente salva. Mas dá muita confusão na parte infantil. As águas pela canela mesmo, cara. Sério? A mãe e o pai lá que a criança, a criança a gente cai de cabeça dentro da água e ninguém vê, né? Mas assim, de tragédia, não teve nenhuma, assim, nada. Não, imagino que tragédia, não. Mas tem uns B.O. lá. É, uns B.O. gigantes, porque daí tinha uns shows, um show em cima da piscina e a galera dentro. Aí teve o show do Felipe de Longo, nossa, nem sei se existe ainda. Ele pulou na piscina, daí a galera pulou atrás dele, deu uma confusão no caramba. Ah, que idiota, né? É, foi bem idiota mesmo. Puta idiota pra caralho. Então foi, pô, foi uma vida muito bacana, assim. Foi uma... O Grêmio tava falando pra você, eu sou um curitibano que eu adoro São Paulo. Tive uma fase muito boa, né? É, porque ficou com tempo. Quatro anos, mas fiquei dos 17, ali aos 20, 21, né? Foi a melhor fase, Caipê, da balada. Foi, pegou a fase. Mas você morava na capital, não? Não, eu morava em Jundiaí. Ah, por isso que você gostava? Morava em Jundiaí. Bora lá, pega a Marginal. Você não pegava a Marginal? Três horas de trânsito. Nada. E eu sempre emitido as coisas, lá eu tinha um site de balada. Antigamente, você lembra que tinha lá? Eu tinha, era groove.com. Daí eu ia pras baladas, tirava foto com a câmera digital, só pra entrar de graça e pegar as menininhas, né? Ai, que safado esse canel. Então, eu sempre fui metido com isso, né? Tive programa na rádio, web rádio aqui em Curitiba. Ah, é? Eu sempre gostei. Daí fui estourar como caimheiro mesmo. Mas antes disso, a gente foi... Você saiu de São Paulo? Sai de São Paulo, voltou pra Curitiba. Tá. É, abriu uma empresa aqui na época de recriação. Eu alugava camelástico e bolinha, que em São Paulo ganhava dinheiro com isso. Aqui dá dinheiro também. Ah, mas é muito mais barato. Em São Paulo, era R$200, na época alugava uma camelástica, que era R$50. Daí, a gente ficou patinando nessa, sabe? E daí, eu fui pro ramo de vendas. Junto, né? Meu pai é gerente de vendas, questão de alimento. Chegou a se formar? Sim. Se formou aqui? Sim. Daí, eu boscou aqui. Tá. Daí, eu boscou. Educação física. Educação física. Tenho uma lembrança até hoje. Minha filha, a Clara, né? Tem 13 anos. Essa é a coisa que eu fiz na faculdade, né? Cara. Daí, nunca mais trabalhei nisso. Fui no Viva. Tinha um projeto aqui em Paraná chamado Viva Verão. Aham. Que é o pessoal da vaga de ginástica. Fui também. E tudo que eu quis fazer na minha vida deu certo, cara. Ah, que bom. É abençoado, né? O cara tem sorte. A gente tem sorte e foca, né? Fui, fiz o Viva Verão. Trabalhei uma temporada também de praia dando aula de ginástica na praia e tal. E daí, fui pro ramo de vendas. Programo de vendas. Cheguei a ser supervisor de vendas numa empresa de queijo. Contou uma equipe com 14 representantes. Curava o estado do Paraná inteiro. E... Daí, parei com esse negócio de vendas agora, recentemente, pra tocar o pau com carneiro mesmo, sabe? E o carneiro, todo dia da semana você não para ou tem uma hora que você dá uma desligada? Cara, não. Tem hora que a gente dá uma desligada, né? Mas quando sai em Piracuara não tem como lembrar. Ah, não. Sim, você sai pra ir no mercado deve ser um saco. Não, é legal pra caramba. Eu fico meio até com vergonha, assim, sabe? Porque a gente não espera isso. E agora, com essa questão da associação comercial, a gente tá visitando uns comércios que eu não ia nos bairros. E chega a galera, meu Deus, chegou o carneiro. Faz uma festa, caramba. Nossa senhora. É muito louco. E eu virei refém na máscara, porque a máscara é quase meu dinheiro, né? Todo mundo quer tirar foto com a máscara do carneiro. Você tem que andar. Porque é grande. Tá mandando uma pizza, essa porra. Você não pode andar no postar, peraí, comprar uma foto. Ou você sai com isso na cara. É, não tem como, né? A gente tem uma mochila que eu uso do notebook, eu saio na mochila. Ah, na mochila, pode crer. Não pensei nisso. Eu saio arrastando ela, né? Não tem como, não. Mas quando a gente tá vindo pra cá parar no poço, sai com a camiseta. Não tem problema nenhum mostrar a minha cara, sabe? Hoje muita gente já sabe que sou eu. E quando não sabe, eu fui comprar ração. A semana tem dois gatos. E cheguei a pedir ração. E o cara, meu Deus. É o cara pina com a assicera. Reconheceu pela voz. Caramba, é. Precisa uma voz. Nossa, o Nath Cristo tá aqui e tal. E é um negócio que a gente não imagina. Não imagina. O Guilherme mesmo, que aparece lá, tem o quadro que faz o negócio. Foi fazer compras esse dia no mercado lá com uma meia hora. A galera que não sabia. A galera dá ideia. A galera manda conteúdo pra caramba pra nós, sabe? Muita gente manda muito conteúdo. É, porque assim que o senhor eu perguntei, mano, qual que é a fonte? A galera manda. Muito, 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 muito. Só que a gente vira um juiz nisso, sabe? É bem complicado. Vira um juiz. Questão de postar, questão de não postar. O Marlon, inclusive, ele me falou que teve um cancelamento por conta disso. A manifestação. Ele falou, cara, não tô obrigado a publicar o que você tá querendo que eu publique. Aí ele falou, não, enche o saco, aquela boca. E aí deu merda. E dá merda. Eu sempre fiz aqui, em Curitiba, umas campanhas solidárias. Natal e Páscoa. E eu levei isso pra Piracuara. E a gente fez com carneiro. E o negócio é, a gente fez ali, ano passado, 500 kits de Natal, e agora de Páscoa deu quase 800. E vamos fazer de novo. Então a gente pega essa parte solidária também. Ah, tem que fazer, né? Cara, é muito massa. Só que daí tem gente também que não entende, né? Tem um piazinho lá em Piracuara que ele tem um... Ele montou um mercadinho na rua. É uma gôndola. Ele tem lá os salgadinhos, os docinhos, ele tem 13 anos. E eu passei lá e vi, e tirei uma foto e fui falar com ele. Ele falou, cara, meu sonho é ser dono de supermercado. Caramba, calma aí. 13 anos. É. Nunca vi ninguém que ia ser dono de mercado. Postei, explodiu a postagem. A gente tem uns conhecidos aí. O pessoal da RIC TV foi lá com o Jasson Goulart, fez uma entrevista com ele. Consegui uma bolsa de inglês pra ele lá também, num curso de inglês lá. E, sabe, a gente conseguiu ajudar isso. Daí, tem uma mulher. Meu filho também vende bala, você tem que falar com ele, não sei o quê. Não, não é pelo vender bala, né? É pela história mesmo. Pela história. Foi criativo, teve ali. Foi um acaso. Foi. Você não foi lá de caso, pensando. Foi uma situação, você tá passando, você falou, puta, isso é muito legal, vou dar uma força. É. Exato. É coisa que a gente sente. E do mesmo jeito que faz, o quê? Uns 30 dias que a gente postou um vídeo que tava rodando no Brasil inteiro que deu uma cagada do caramba. E o pessoal fechou a pista pra fazer uma corrida de cavalo. E eu recebi de manhã, nossa, acordei, o caramba, que massa, veloz, furiosa, piracuara, gasolina, sete pilas, caras e no racho. Cara do céu. Todo mundo me xingando. O delegado, como era o delegado? Olha aqui, né, amigo? O delegado Matheus, o defensor dos animais, cara, mandando mensagem, todas as defensoras mandando mensagem. Quando o cara que colocou o vídeo, que mandou o vídeo, apaga o vídeo, falei, que a hora já era. Quando a gente viu, tava já lá no Ceará, passou na Globo, tudo o vídeo que saiu lá na nossa página, sabe? E explodiu, cara. Aquele dia eu vi que deu merda mesmo, cara. Batei no meu celular e fazia assim, foi um domingo. Prendi, meu Deus, cara. Errou. Porque eu acho que as protetoras devem ter algum grupo, cara, que nunca vi aquilo, cara. Viralizou de um jeito... Meu Deus, eu acho que deu mais de mil compartilhamentos. Mas você ficou enchendo, ficar enchendo o teu saco? Muito? Muito. Que decepção, Piracuara, sincera. E como é que você lida? Como tudo é novo? Como é que você lida com essa parada do hate? Tá difícil ainda, cara. É? Você ainda tinha bala? Nossa, eu briguei com uma senhora na internet esses dias que daí eu não faço mais. Porque eu fiz 10 mil seguidores, cara. E o dia que eu fiz 10 mil seguidores, a raça pra cima, o Instagram mudou, que não precisa mais, eu fiquei muito bravo. E eu sou viciado em foguete. E eu fui lá e comprei um foguete. É. E eu não sabia que tinha uma lei na cidade que não pode soltar foguete, apesar de ter loja de foguete na cidade. Ué? Eu soltei um foguete. E a mulher veio. E eu pedi desculpa. É, desculpa. Não vou apagar o vídeo. Já fiz cagada. Desculpa. Uma galera entrou na onda, sabe, ali, brincar, né? E eu falei, ah, só engraçado o seguinte, quando a gente faz coisa boa, ninguém vem elogiar. E ela ficou, 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 ficou. Eu falei, ah, sabe o quê? Hoje eu evito ler. Não leio mais nada, cara. Nada, 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 nada. Eu não sei a hora que a minha hora vai chegar. Chega, cara. Vai chegar. Lógico, vai chegar. E você fala que os caras, né? A gente escuta muito os famosos falando que o cara, ah, eu não evito ler tudo. Eu evito ler. Eu evito ler. Ah, mas foi que eu falava muito, que eu entendi a minha hora. muita conversa, mas aí foi muito da estratégia, do papo, porque aqui não é talk show, caralho. Aqui é bater papo. Eu não sou jornalista. Eu não tenho uma pauta e um diretor num ponto eletrônico me falando como conduzir essa porra. É tudo da minha cabeça aqui. Então não enche a porra do meu saco. Pronto. É um monte de coisa. Tá ruim esse negócio, né? Muda de vida. Não, e a gente fala, assim, eu até cuido, assim, algumas coisas. Vou postar, ah, vai dar ruim. Não vai dar, né? E a gente força, cara. Eu posso. Cuido bastante ali por questão até de política, né? Eu não quero me envolver nessas sessões políticas da cidade, apesar de a gente postar ali várias coisas relacionadas à política, mas sem levantar bandeiras políticas. É, eu quero o quê? Acabou de sair daqui. Eu gravei com o Requião. Acabou. Sério mesmo? Ah, você tá brincando que eu pedi essa? O Requião Filho, é. Ah, o Requião Filho, não. Eu sou o Requião Pai. Ah. O Requião Filho conhece. É, o Requião Filho acabou. É. Faltou mais. Acabou de sair daqui. E eu deixei muito claro. E real. Eu não tenho opinião política, assim. E a gente até criou um debate em relação a isso. É, eu quero conversar com um monte de político. É legal. Porque eu sou o idiota da política. Então eu quero conversar, quero ver vários lados. Mas sem tomar partido nenhum. É. Nem tomaria também. E aí, isso é legal. O bacana, a gente conversou. Eu quero um monte de político aqui, mas eu não quero... Eu conversei com o Gilberto Ribeiro, que é deputado e apresentador da SBT. E tá bem, pô. Naquele dia eu fiquei meio bem assim, né? Putz, como que vai ser? Como que não vai? E, cara, ele levou o papo com um negócio nada a ver com política. Tirando um onda que leva de Piracuara. Foi um negócio tão bacana, cara. Explodiu. Acho que deu mais de 12 mil visualizações no negócio. E... Sem falar de política, né? Eu falei, mas aí depois aqui depois a gente combinou dele fazer a parte 2 e a gente só falar besteira. Eu falei isso. Eu me comportei muito bem. Eu acho muito legal. Eu só vou falar a merda. Aí ele falou, Beleza, vamos fazer um... Eu acompanho muito podcast. Sou viciário em podcast. Eu tô começando... Se você entrar lá, você vai ver que o carneiro curtiu várias coisas aí. Eu vi, eu vi, eu vi. Parceirão. Eu assisto muito, muito, muito. E assim, é muito legal você ter um conteúdo mais próximo da gente, né? É. Você tem que trazer o oil man aqui, cara. Todo mundo fala isso. Parece que é impossível falar com esse cara. É difícil. Ninguém consegue. A galera já tentou. Não tem como. É difícil, é difícil. E... Vocês já tinham participado de algum outro podcast, não? Não. Esse é o primeiro. Primeiro e vou participar lá em Piracuara, sábado de um, que o pessoal foi convidado lá no projeto piloto também. Eu acho que o menino falou comigo. Quer ver? É. Ele queria até vir junto com a gente, mas não deu, cara. Puta! É isso mesmo. Podia ter vindo contigo. É. Porra, Jonathan, foi mal. Eu falei que ia ver um dia pra ele vir. E a de Piracuara falou, ele mandou o Tanimora? Aí... Valeu, Jonathan. Valeu. Eu podia ter vindo contigo aqui, né? Não, mas eu não falo pra oportunidade. Eu não vou vir aqui direto. Vai, vai vir. Porque tem parte 2 aqui com a galera legal. Eu quero fazer você. Tem que gravar lá pro meu de frente com o Caimiro. Vambora. 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 Aí eu conto as minhas histórias. Exatamente. Também tenho bastante histórias. Eu sou forte e gigante. Isso é massa. Isso é massa. Eu queria saber da onde vem essa paixão por Curitiba. Cara, assim, odiar São Paulo já começa por aí. Odiar São Paulo já é um ponto de partida. Mas eu já morei em outros lugares do Brasil. Já morei no Rio Grande do Sul. Não tanto tempo. E já morei em Natal no Rio Grande do Norte. Nossa, moro em Natal. E em Bombinhas também. Em Bombinhas também. Eu assisti. Você assistiu? Morei em Bombinhas um ano também. Do caralho, Bombinhas. Só que Bombinhas é pequeno, cara. Não tem momento que te... Chega um limite. Você fala, tá. Se eu tivesse, sei lá, cinquentão pra aposentar que seria maravilhoso. Mas não é. Eu precisava... Aí fora de temporada é deserto e na temporada é fila pra comprar pão. É, insuportável. Na temporada é caracaba a água. É meio foda. É complicado. Então, eu já morei em alguns lugares sem ser aqui. Cara, e aqui eu acho que... Eu gosto, por exemplo, eu gosto de morar em Bombinhas porque é deserto. Eu gosto de calmaria. Você tem que conhecer Piracuá, cara. Eu gosto de lugar calmo. Eu não gosto de cidade. Já nunca gostei de Mitrópole. E aí, Bombinhas me apaixonou. Só que chegou um momento que aquilo é... É interiorzão demais, sabe? É ermo demais. Mas era uma delícia falar a temporada. Ah, maravilhoso, né? Aí eu falava, cara, mas aqui eu não consigo... Até porque é o negócio, né? Você chega a um ponto que não tem plano de expandir, né? Não tem, não tem. Você não tem cliente. Você faz uma produtora. Não tinha produtora lá. Não tem como, né? Eu tinha uma empresa de mid-nord digital, essas de elevador. De elevador, né? De lotérica. É isso que eu tinha. Existe até hoje, acho. Eu vendi. E aí eu fazia os videozinhos para essas TVs que ficavam espalhadas na cidade. Foi o meu jeito de ganhar dinheiro. Só que ficou nisso, cara. Mas que isso não ia. Não vai, né? Não tinha nem como eu crescer esse negócio. Porque eu já dominava a cidade rapidinho. Tem quatro mercados? Eu estava em todos? Então pronto. Pronto. Acabou. Eu só tinha que renovar os clientes. E aí, pô, eu morei em Natal, no Rio Grande do Norte. Maravilhoso, lindo de morrer. Só que, cara, não realmente não me adaptei com as pessoas. É difícil. Vou repetir. Falei errado. Você que está falando. Olá, Natal. Eu falei errado mesmo. Olá, Natal. Você que é de Natal. Não com as pessoas. As pessoas são até queridas. Com a cultura da cidade. Culturalmente é muito diferente. Claro que eu não ia querer botar São Paulo dentro de Natal. Mas as pessoas, as pessoas, a cultura é muito diferente. É gritante demais para mim. Até se eles falam muito assim... Lente, é outra... Fecham tudo na hora do almoço. Eu fui para lá, até restaurante fecha na hora do almoço. Para Natal eu não conheço, mas Salvador, Fortaleza, nossa... Restaurante fecha na hora do almoço. Fecha, fecha. Um monte de gente que eu falo isso eu acho que é piada. Não é. É difícil. É muito diferente. Culturalmente, eles são muito diferentes. Isso foi me incomodando. Então o lugar já não ficou tão agradável pela cultura. Para mim, não é que é ruim, mas para mim não me agradou. E não me encontrei lá tanto que eu fiquei um ano e pouco e vim embora. No sul, a mesma coisa. Porra, Gaúcha é bairrista para caralho. Nossa, é cerveja polar, eu vou aí, eu não é grego. Isso vale a pena. Não, mas assim, você é de São Paulo, você está aqui para roubar meu emprego, você está aqui para roubar minha vida. Os alemãos são assim. É, os alemãos. Eu morei numa cidade alemão. Nossa, isso é... Os caras me odiavam. Aí eu... Cara, e aí não me dei bem. Então, assim, não fui acolhido. E quando eu vim para cá, eu nem conhecia Curitiba direito. Eu vi uma história porque eu vim... Meus filhos estavam morando aqui com a mesma mulher que ela começou a... Casou com um cara daqui. Ah! Então, eu meio que vim atrás dos meus filhos para ficar mais perto dos meus filhos de que eu não queria voltar para São Paulo. Tinha proposta de dirigir em grandes emissoras. Eu fui... Não quero. Não quero. E aí eu fui... Cheguei aqui e eu comecei a... Eu fui descobrindo Curitiba. Eu nunca tive turismo aqui. Eu fui descobrindo. E eu fui gostando. Mas você ama Curitiba porque você não conhece Piracuara. Está feito o convite. Vou lá em Piracuara. E me liga lá. Piracuara tem muito ponto turístico. Muito legal. A gente tem o Morro do Canal. Tem a distribuidora dele que eu já gostei. Já é o suficiente. É... Tem os Mananciais da Serra. Tem... Eu vou fazer um city tour com você lá. Mas, porra, porra. Combinado. Nós vamos gravar a porra toda. Só me avisar quando você quiser. Convidadíssimo. Leva a rapaziada junto lá. Vamos, vamos. Aproveitamos, já gravamos. Já gravamos, fazemos uma bagunça. Você vai curtir muito. Vamos gravar lá no... Vamos gravar lá no teu Uber. Vamos, vamos, vamos. Eu vou estar lá. Lá na Matoso. Vou até de Uber. Sem rédio. Porque eu vou voltar bêbado. Não é tão longe, não. Assim, cara. Piracuara não é tão longe. Deu o quê? Meia horinha, né? Você pega o contorno ali. É muito fácil. É, mas eu não posso ir dirigindo. Porque com certeza eu não vou voltar inteiro. O Richard, sabe? O Richard Rassumo. Sim, coisa. Ele fez agora lá um... Um programa lá pela Paraná Educativa lá, cara. E tem uns lugares. Depois eu vou te passar pra você dar uma olhada lá. Você vai pirar. Vai pirar condomínios fechados. De frente com a serra. Eu, cara, me apaixono por piracuara. Daqui a pouco eu mudo tudo aqui. Vamos lá. Piracuara, podcast, mudo tudo. Não, mais um concorrente pra mim. Não, 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 não. Bora lá e fica aqui, rapaz. Quanto tempo temos aí? Já. Já. O papo é bom, né, cara? Tá louco. O papo é bom, voa mesmo, cara. A gente começou a falar de... Você falou da agência. Sim. E eu acho que eu fiz alguma piadinha em cima e eu desviei. Não, a... Normal, faço isso também. Se um dia você quiser me hatear disso, eu não vou achar ruim, porque isso é verdade. Eu sou prolixo e levo a conversa pro outro lado. Pro outro lado. Então, os próximos passos é criar. Se fosse uma grande agência. É, organizar, né? Organizar isso como uma agência. A gente não... Quando ele tá falando, a gente não tem tempo de atrar em comércio. Hoje, Piracuá, que nem falei, você é dividido em dois, que é o Guarituba e a questão do centro, né? Então, a gente tá entrando forte nessa parte ali do Guarituba também. E é o quê? Eu vou estar... Tô visitando os comércios ali pra questão da associação comercial. Eu já vou fazer toda a propaganda da associação. Dá resultado anunciar na minha página que todo mundo... Claro que dá. Eu vejo, cara. Você virou um Mix TV. Exatamente. O Milton Neves do Carreiro. E a ideia é a seguinte. A gente pegar... E eu vou ter que diminuir um pouco. Vou ter que aumentar o preço e diminuir um pouco o anúncio. Senão fica uma coisa chata pra caramba, né? É, porque fica só anúncio. Só isso. E a gente tá expandindo hoje ali. Teve convite ali pra gente ir lá numa empresa em São José dos Pinhais, que quer fazer alguma coisa. Então, o Carreiro, ele mesmo, tá virando... A gente quer tentar expandir esse lado só de Piracuara, né? Tem que pegar essa parada criativa que vocês fazem. Não pode deixar de perder. Diminui e faz o negócio... Exatamente. Faz o negócio mais criativo. Bom, você trabalha com isso, né? Quando você faz um negócio tão personalizado, ainda mais pra isso, você tem que cobrar um pouco mais. Exatamente. Só que eu tenho um grande problema. Lá em Piracuara, todo mundo viu agora e todo mundo acha que é fácil fazer. Então, a gente abriu várias concorrências, sabe? E... Mas você não é muito icônico. Não tem como te bater, não, velho. Não, mas sabe o que é difícil? Porque, geralmente, o pessoal não leva isso como uma profissão, igual a gente leva. Então, você é uma empresa... Como que é pra anunciar, mano? Uma Media Kit. Eu tenho Media Kit também. Quem quiser, pede. Quem quiser, temos Media Kit. É bem legal. E o pessoal, as outras páginas ali, fazem... Mas pra fazer, então não cobram nada, sabe? E daí me deu uma. Então, eu chamei o pessoal e falei, vamos se unir, vamos se ajudar. Só que daí, assim, é difícil colocar na cabeça das pessoas um pensamento que é nosso, né? Que é... Pô, eu trabalho com isso. Temos que valorizar isso. Custa dinheiro isso. Eu tenho que perder meu tempo. Eu tenho que editar. Eu tenho que comprar material. É gasolina. Então, hoje o pessoal tá entendendo um pouco mais sobre isso. É a mesma coisa. Por exemplo, eu vi o Flow falando sobre podcast. A gente tava conversando um pouco antes sobre essa questão de valores. Sim. Uma coisa que eu acho que o Flow fez, que foi muito do caralho, que eu acho que eles são muito foda por causa disso. Eles conseguiram colocar o modelo de anúncio de podcast num patamar legal. Lá em cima. Lá em cima. Lá em cima. Exato. Eles não chegaram aloprando. Então, eles tiveram cadência e é a mesma cadência que eu tenho. Sim. Por isso que eu não tenho anunciante ainda. Porque, meu, o valor é X aí. É, não sinto muito, amigo. É isso. E fora que eles ganham dinheiro com aquelas perguntas lá. É meu sonho. É, isso é bacana. Hoje o meu Instagram, ele pode comprar selo. Ontem nós ganhamos o primeiro 54 centavos de dólar de uma doação da live. Estouramos. Ah, corote pra caralho agora. Nossa, e dólar ainda? Cara, os caras vão lá, botam lá em cima. Conseguem fazer isso. Vem um monte de podcast que consegue manter esse padrão. Sim. Aí vem aqui o local Avacalho. Aí eu estrago todo o trabalho dos caras. Exatamente. E eu não vou fazer isso. Eu prefiro aqui que a produtora venha mantendo isso aqui até vir alguém que venha apostar de verdade. É a mesma coisa que eu vim aqui fazer com a minha estrutura, que é um pedestal e dois celulares, e cobrar aqui da galera R$200. Olha a estrutura aqui, que o pessoal não tá acompanhando, mas é uma estrutura fantástica que você tem aqui. Parabéns. Depois pega no teu Instagram e te arruma. Não, o Guilherme tá fazendo isso daí. É uma estrutura fantástica e custa dinheiro. Isso que nem você falou. Isso daí parado e desligado já tá gastando. É um ralo, isso aqui é um ralo, meu irmão. Então, a gente sabe o investimento. Era o meu sonho ter um podcast assim no começo. E eu comecei a pesquisar e eu não tenho perna pra isso. Que nem o pessoal do Flow. Os caras tinham lá um patrocínio no Facebook, conseguiram se manter. Eles já eram ricos. E mesmo assim eles já eram ricos, né? Eles já eram ricos. Eles já tinham... Eles já eram patrocinados lá, eles estavam ganhando 15 mil. O Monark já era milionário. É, que é por causa da questão que eles já tinham estourado uma situação. É, eles já eram o maior canal de Mooncraft, o caralho. O Igor também era do Facebook, também de jogo. Pois é, o pessoal do Podipá, a mesma situação, né? Eles já tinham ali uma outra situação. Já vieram com calçado financeiramente. É, que nem eu... Eu imagino isso também. Eu falo, ó, hoje a gente tá com carneiro, lógico. Hoje eu tenho 11 mil seguidores. Não sou estourado. Em Piracuá eu sou. Mas numa dessa, depois vira o carneiro sem a máscara em uma outra situação, né? A gente não sabe. A gente vai... Você tá no meio, fica muito mais fácil de começar a entender a situação. E tem coisas que eu nem imaginava que existia. Em questão do patrocínio em Facebook, monetização, a gente nem sabia que existia, né? Sim. Quem não é do meio. Você começa descobrindo, né? Exatamente. E eu estudo isso diariamente. Diariamente. Cara, eu... Cara, foi um investimento aqui alto. Eu imagino. E aí tá, e aí eu não vou desvalorizar. Exatamente. Eu vou manter, vou ficar aqui. Quando der, deu, meu irmão. Se não der... Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos episódios já tá? Já tá com a rua, velho. Já tô com... No ar. Gravados, a gente tem, acho que uns 45. E você começou não faz muito tempo. Não. Eu comecei muito largado. Acho. Acho, abriu, sei lá. Muito despretencioso. Gravava, tipo, um episódio a cada 15 de gravava. É ruim. Só tava... Aí que tá. Aquela coisa de não fazer... Vai, vamos ver. Aí quando eu falei, vou fazer direito. Mesmo que eu tenha que me organizar. Eu me preparei pra isso. E aí a gente vai já estar com... No ar, a gente só... Hoje vai o 41. 41. Fala, porra! Tem uma merda no microfone aí. Fala. Fala, 41. 41. Olha lá, Guilherme. Precisamos ter um microfone pra você lá na live. Um dia nós chegamos lá. E é difícil, né? Que nem eu falo assim. Hoje eu tenho uma constância que eu posto todo dia. Faz em dois anos que eu tenho uma postagem diária. No mínimo. E é difícil. É difícil. É que eu comecei fazendo um por dia, só que não dá... Não dá, não dá pique, né? Não dá pique, rapaziada. Também os caras encobram caro pra caramba. Os cachos é alto. É, é cachato. Mas eu acho muito legal. Eu sei, eu acho que tem tudo pra dar certo. Eu não vejo uma concorrência hoje em Curitiba em questão de estúdio aí, né? E é muito legal. Você traz pessoas que a gente quer ver mesmo, né? Curitibanos que... Sim, é. Curitibanos que fazem a raiz, a diferença. Que tem uma... Cara, não tem muito no... Só que tem seguidor. Tem que tiver o assunto... Eu vi, eu vi. Tinha uma menina que veio aqui até... Ela tem lá 300 mil seguidores. Nunca tive o que falar, né? É. Bem louquinha ela. Bem, bem louquinha. E ela, eu adoro ela. Bem legal, né? Eu gosto. Ela é muito gente boa, cara. Bem legal. Ela é muito gente boa, cara. E qual que é o sonho, Estel, de fazer uma entrevista? Quem que é o auge do auge do auge? Cara, o auge do auge... Aqui de Curitiba, o Ratinho. 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 Eu queria chegar nele. Ele seria o curitibano. Bacana. Eu gostaria de trocar uma ideia. Nossa, deve ser muito massa. Eu vi algumas entrevistas com ele lá. Achei muito legal. O Ratinho, eu já vou montar um bar. Você vem aqui com a tua distribuidora, meu irmão. O Ratinho. O Ratinho. O Ratinho acabou nebú, ele entendeu? Ah, é? As antigas, ele ficava acabou nebú. Só o RG, né? Rabo e galo. Só que a gente monta o teu bar. Eu monto um bar aqui pro Ratinho. Fazeram, fazeram. Ratinho, se você quiser vir aqui, eu vou te tratar como um pinguzo. Ah, ô Ratinho, vem aqui. Tá perto da casa dele, né? É, vai ter um bigorrilho. Ó, vai ter tudo que você quiser. Whisky, rabo de galo. Mas, ó, você já trouxe o Carneiro agora pra trazer o Ratinho ali, né? Já tá entrando nessa linha. Na minha linha do zoológico. Cara, indo pra retinha final. Aqui eu faço duas perguntas. No seu, eu vou fazer adaptada. Geralmente eu pergunto aqui o que você mais gosta em Curitiba. Mas eu vou fazer o que você mais gosta em Curitiba. O que você mais gosta em Piracuara. Cara, Curitiba é uma cidade que eu gosto muito, assim, por questão que... Era uma cidade europeia dentro do Brasil, né? Eu tenho, graças a Deus, tive a oportunidade de conhecer algumas capitais. E não existe, assim, a questão de limpeza, de organização de Curitiba. Já foi muito melhor alguns anos atrás. Mas Curitiba tem esse clima frio. A mulherada com aquelas roupas chicas de frio, né? Topequinha. Ô, como não tem mulher bonita nessas lugares. Meu Deus do céu, velho. Aquelas, eu falo, tipo da curitibana, né? Topetinho, óculos escuro, né? Aquelas roupas de frio. E essa coisa, assim, de Curitiba, que seria uma cidade grande e pequena ao mesmo tempo. Eu acho muito legal. É, isso que é legal. Essa sensação de ser no interior. Foi isso que eu apaixonei, que eu tava contando. Eu acho muito legal. Ela não é a capital monstruosa, caótica. Ela tem a sensação de capital. Sabe o que é legal? Que é bigorrilho. Eu moro no Boqueirão. E Boqueirão é meu interiorzão. E eu adoro isso. A sensação que eu tenho é isso. Que eu moro no interior e vou trabalhar na capital. E aí, quando eu saio daqui, eu não moraria aqui, mas nem que a vaca voasse. Aqui, eu lembro muito de São Paulo, né? Muito, cara. Eu morei a vida inteira em prédio, assim, cara. Eu morei a vida inteira nisso aqui. Eu moro numa casinha. Eu abro a minha janela. Eu vejo a porra do horizonte. Aqui, eu vejo prédio. Entendeu? Você vai ter que ir lá em Piracuara. Aqui, Piracuara, o pessoal de quatro barras vai no Condor pra andar de escada rolante lá. Você não tem nada, né? Não tem elevador lá, né? Descemos aqui. Olha o esprejão. Coisa linda, esprejão, né? É. E tem demais. Nunca, né? O grama do vizinho sempre é mais velho. É verdade. Em Piracuara, cara. Puts, em Piracuara, eu devo hoje muita Piracuara ali. Eu tô aqui graças a Piracuara, né? Então, foi uma cidade que eu fui lá por causa de alguns amigos morar lá. E não sei de lá por causa de outros amigos que eu fiz, né? Dentro dele, o Guilherme. Dentro deles, o Luiz. O Rafael Saraiva. Putz, falar de citar nomes é complicado. Mas é uma cidade hoje que a gente tá a 10 quilômetros do centro de Curitiba, né? É um fácil acesso. E é uma cidade acolhedora. Uma cidade hoje que a gente tem tudo lá em Piracuara, né? E só fala mal de Piracuara quem não conhece Piracuara. Então, ficou o convite, o pessoal tá assistindo aí. Conheça Piracuara. Segue a nossa página lá. Tem muita questão turística. Muito legal pra fazer lá em Piracuara. Vocês vão gostar. Eu tenho uma pergunta, mas eu não sei se você vai poder responder por uma questão do teu trabalho. Eu sempre penso em uma indicação gastronômica de Curitiba. Eu ia adaptar já pra Piracuara, já que eu vou lá passar um dia lá com você. Não tem problema. Qual que é o lugar? Onde eu vou comer lá? Onde você vai me levar pra comer? Não, é meu patrocinador ainda. Mas tem um restaurante que você vai adorar chamado Paraíso das Trutas. Trutas? Peixe? Gosto de peixe? Ah, pra caralho. Esse restaurante, ele fica dentro de um condomínio e ele tem as trutas vivas lá dentro. E tem algumas nascentes do Iguaçu lá. Acho que eu tô com fome, cara, que eu salivei agora. Então, ali tem truta de tudo que a gente se imaginar. O dia que você foi em Piracuara, alô, Paraíso das Trutas. Patrocina não é? E eu vou lá. Eu vou lá com você. Vamos lá. Eu vou lá comer lá. Vamos lá, pessoal. Vai ver na página aí. Vamos gerar um conteúdo. Vamos. Esse é o restaurante mais... Hoje é o famoso. Vai muita gente de Curitiba pra lá. Paraíso das Trutas. Vamos lá. Cara, brigadão. Eu que agradeço. Brigadão. Foi um puta papo legal. Diverti seu cara 10 demais. Não foi? Foi show de bola. Olha lá. Sincera em tudo que é lugar aí. Isso aí. E eu sou... Estou querendo entrar no X-Videos agora, mas vamos ver ainda. Galera, valeu. Brigadão. E até o próximo. Valeu!